Sprat de gelada é bom, mas não é melhor que a Fanta Fanta quente ou gelada, e tem estudo, educação e física Mas sei alguns artigos do amor Já tenho um roteiro sem o que fazer Pra você que ainda não me conhece, eu sou Jão MC na voz Se inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixe o like Compartilhe na sua cidade, para sua família e seus amigos Beleza? É isso aí galera Hoje eu vou falar sobre frases que eu costumo usar e falar Então, vamos lá, a primeira frase é essa Para quem é esforçado, tem foco, força de vontade Então a primeira frase é o seguinte Seu esforço supera sua dificuldade Fica a dica aí, porque é difícil chegar a algum momento que você quer Então é isso aí A segunda frase Eu que criei Foi uma inspiração minha mesmo que eu criei A segunda frase é o seguinte Sua ignorância me diverte Ai ai, é divertida essa frase Vou passar a usar as minhas obrigações também E a terceira frase é aquele negócio de você ter um objetivo de vida Foco, força de vontade Então, a terceira frase é o seguinte É o seguinte Acorde cada dia com um novo objetivo Mas é verdade galera Você acordar cada dia com um novo objetivo Você vai ter um leque de Pode abrir um leque de trabalho para você mesmo É melhor, mais vantagem para você Então é isso aí galera Essa foi a terceira dica A terceira frase Então, a quarta frase é essa Para quem tem a oportunidade Ou você já nasceu com a oportunidade de ter uma vida Então, a quarta frase é o seguinte A vida já é uma oportunidade É verdade Você nasce com um objetivo de vida Para algum motivo Você nasce com algum objetivo Beleza? Um foco A quinta frase É para quem tem sonhos Sonhos Desde criança Até a fase de adulto E sempre falava que ia ser alguma coisa Então Fazer Falar alguma coisa É isso aí Então a quinta frase É essa Acredite nos seus sonhos Porque Todo mundo tem um sonho Então Mantenha o foco Você vai conseguir É isso aí E a última frase É a melhor Eu criei essa frase Do nada Pô, pô, tem na lista também E foi Então É para quem tem Aquela força de vontade Foco Objetivo Todos os sonhos Tudo Incluso Tudo Incluso nessa frase Galera A receita É a sexta frase É A receita do sucesso É você É verdade Porque Porque a vida É uma pirâmide Porque você Nasce E vai crescendo A vida E de acordo Você vai crescendo Você vai chegando Aonde você quer Onde você quer No topo Beleza É isso aí galera Se inscreva no canal Ative o sininho Comente Deixe o like E compartilhe A sua cidade Para seus amigos E familiares Frase Motivacional John MC Na voz Valeu E se inscreva E está tudo aí Na descrição As três Os três links Das três músicas E meu Instagram E meu TikTok Beleza Valeu E eu me ensino a voz